Alô meu fogô meridiense, chegou a porte! Hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor, cantando o meu samba a raiz Hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor, cantando o meu samba a raiz Eu sou, eu sou a porte de lutas e cantas no prazo No mundo da ilusão fiz a minha escola, recatei meu passado de glórias Em azul e branco me deixei levar, saí pelos antigos carnavais Viajei no tempo, eternizei momentos, atravessei diversos temporais Viajei no tempo, eternizei momentos, atravessei diversos temporais E assim, e assim, oh, é assim na sutileza do pincel Ganhei o mundo em forma de aquarela A noite mostrou seus encantos, a baratinha se tornou mais bela Louvei a natureza e o amor, lembrei artistas e notais Mostrei do Brasil as belezas, os túneis e riquezas, os seus lindos rituais Eu vou sambar, hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu brilho de paz e amor Cantando meu sambar raiz, hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu brilho de paz e amor Cantando meu sambar raiz, eu sou, eu sou a porte No mundo da ilusão, no mundo da ilusão, fiz a minha história Veja bem, meu passado, glória Bem azul e branco, me deixei levar E aí? Saí pelos antigos carnaval Viajei no tempo, eternizei momentos, atravessei diversos temporais Viajei no tempo, eternizei momentos, atravessei diversos temporais E assim, 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 na sujeza do pincel Alô, mestre Flávio! Beleza! A noite mostrou seus encantos, a baratinha se tornou mais bela Oh, mas eu digo louco, hein? Lembrei a natureza e o amor, lembrei Artistas e novas, mostrei o Brasil as belezas Os túneis e riquezas, os meus lindos rituais Eu vou sambar, hoje eu quero é sambar E cantar o meu laia-laia Bem feliz, meu brilho de paz e amor Cantando o meu sambar, aí Hoje eu quero é sambar E cantar o meu laia-laia Bem feliz, meu brilho de paz e amor Cantando o meu sambar, aí Hoje eu sou, eu sou a ponte Eu sou das irmãs chamadas No mundo da ilusão, fiz a minha história Desgartei o passado de horas Tem azul e branco, me deixei levar Saí pelos antigos carnavais Viajei no tempo, pertei-me sem momentos Atravesei vivências temporais Viajei no tempo, pertei-me sem momentos Atravesei vivências temporais Assim, assim, na sujeza do pincel Sonhei um mundo em forma de aquarela A noite mostrou que eu não...